Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. O Ministério da Cultura lança hoje a campanha Filhos do Brasil contra a intolerância religiosa. Quem tem mais detalhes é a repórter Daniela Almeida. Dani, bom dia. Bom dia, Jaime. O lançamento dessa campanha está ocorrendo neste momento aqui no Jardim do Palácio do Planalto. A ação é realizada pelo Ministério da Cultura em parceria com a Fundação Cultural Palmares e tem o objetivo de garantir a todos os brasileiros a liberdade de crença e de culto, independentemente da religião. O cantor e compositor Arlindo Cruz será o embaixador da campanha Filhos do Brasil. E sobre a campanha, eu converso agora com o ministro da Cultura, que participa do lançamento, Juca Ferreira. Ministro, como a campanha, como os vídeos vão falar sobre essa questão da intolerância? Olha, nós temos recebido muita queixa de manifestação de intolerância, de violência, pessoas sendo molestadas por sua fé, principalmente os seguidores das religiões de matriz africana. Então, o Ministério da Cultura considera a religião parte da cultura, é um aspecto importante, a possibilidade de convivência respeitosa entre os brasileiros. Essa campanha tem como lema Filhos do Brasil, todos nós somos filhos do Brasil. É a aceitação do outro, da diferença, é uma cultura de respeito. A campanha vai se desenvolver criando exatamente através de depoimento de pessoas importantes, conhecidas, de que são e professam religiões diferentes, mas respeitam as demais religiões. Tem também os que não professam nenhuma religião, que são agnósticos e que respeitam as outras religiões. É uma tentativa de ir criando uma cultura de respeito entre nós. Agora, tem sido noticiado vários ataques, por exemplo, ocorreu aqui em Brasília, na Praça dos Orixás, próximo ao Lago Sul, e também em tolerância religiosa aos seguidores do islamismo. A principal manifestação de intolerância no Brasil é contra o candomblé, a urbana, as religiões de matriz africana. Já tivemos violência física, pessoas foram hospitalizadas, já tivemos pessoas que morreram por causa de intolerância religiosa. Recentemente teve uma criança que foi apedrejada por seguidores de religiões neopentecostais. Então é preciso que o Estado democrático se posicione claramente, cumpra a Constituição, estimule o respeito entre os brasileiros e reprime as ações de intolerância. No Estado laico há espaço para todos. É isso, o Estado laico é exatamente laico para que caibam todos os brasileiros, todas as religiões, todas as culturas, todas as origens e todas as etnias. Muito obrigada por sua entrevista aqui ao vivo à TVNBR. Bom, várias autoridades e também lideranças religiosas estão presentes neste evento aqui nos Jardins do Palácio do Planalto. Para acompanhar, para ver a campanha, basta acessar o site do Ministério da Cultura, que é o www.cultura.gov.br barra Filhos do Brasil, que é o nome desta campanha. Jaime. Daniela, muito obrigado. Obrigado também ao ministro Juca Ferreira. Como o ministro disse, respeito é tudo, bom trabalho para você. Universalizar a internet e aumentar a velocidade da banda fixa em todo o país. O Programa Nacional de Banda Larga vai atender 20 milhões de alunos de escolas públicas e rurais e conectar unidades do Minha Casa Minha Vida. O Programa Brasil Inteligente planeja universalizar o uso da internet no país, aumentar a velocidade média dos acessos e utilizar a infraestrutura para modernizar serviços públicos, como educação e saúde. Hoje, 53% dos municípios têm fibra ótica. A meta do novo programa é elevar a tecnologia para 70% dos municípios brasileiros e elevar a cobertura de internet para 95% da população até 2018. Outra proposta é elevar a velocidade média das conexões atuais de 1 para 25 megabytes por segundo, com escolas servidas com 78 megabytes por segundo. O Brasil Inteligente também planeja atender 300 milhões de acessos na banda larga fixa e móvel, comparados com 206 milhões registrados em dezembro de 2015. O governo federal vai investir 500 milhões de reais em 2016, totalizando 2 bilhões de reais até 2019. Parte desses recursos serão destinados à pesquisa e inovação tecnológica, como o desenvolvimento do 5G, que vai conectar unidades do Minha Casa Minha Vida e atender 30 mil escolas públicas rurais e urbanas, beneficiando 20 milhões de alunos. Isso certamente vai fazer com que as nossas crianças possam ter a oportunidade de igualdade de acesso ao conhecimento, que a internet propicia isso. O Brasil Inteligente vai construir seis cabos submarinos que ligam o Brasil à África, Europa e os Estados Unidos e aumentam o fluxo de dados entre os continentes. Outra medida será o lançamento de um satélite, para atender demandas comerciais e fins militares. Onde não chegaremos com fibra ótica, chegaremos com o satélite. A produção industrial de março cresceu em 10 dos 14 estados pesquisados, segundo o IBGE. A indústria do Amazonas teve a maior alta de 22,2%. Na Bahia, o crescimento foi de 8,1%. Também tiveram expansão as produções da região nordeste, de Santa Catarina, do Paraná, do Ceará, do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Na semana passada, o IBGE divulgou que a produção da indústria brasileira cresceu 1,4% em março, na comparação com o mês anterior. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Música